Olá pessoal, está chegando dia 25 de dezembro, festa natalina, festa cristã, festa no mundo inteiro, é um momento de solidariedade, é um momento de as pessoas se abraçarem, se curtirem, é um momento de as pessoas se juntarem para ser feliz, mas é um momento de se preparar para o próximo ano também, que com certeza teremos muita luta pela frente. Então quero desejar a todos vocês um feliz Natal e um grande abraço a todos.